Olá todo mundo, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre uma novidade da Quindice Berenice Eu espero muito que vocês gostem Maravilhosas! A novidade da Quindice Berenice que a gente vai falar é da coleção 7 Belo Que a gente tem aí gente, o blush cremoso 2 em 1 e o iluminador cremoso Antes de mais nada, já que pedi pra você deixar o seu like, se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito e se você gosta de conteúdo Então, eu vou mostrar pra vocês a embalagem dele, como que vem e tudo mais Bom, amores, aqui nós temos os produtinhos, tá? O iluminador cremoso Aqui as duas cores e aqui tem o blush cremoso 2 em 1 também com as duas cores, né? A embalagem daqui, ó, o 7 Belo, com a Quindice Berenice Tem esse tom de azul com vermelho degradê, ó, tem uns coraçãozinhos aqui Achei bem bonitinhas as embalagens Aqui tem os produtinhos, tá, gente? Então ele tem esse tonzinho de rosa claro, bem bonito, né? Os blushes tem aqui esse visor transparente, dá pra ver a cor já batendo o olho Aqui atrás a gente tem o nome da cor E aqui, gente, tem a validade, tá? Aqui assim, ó, tá vendo? Aqui, gente, ó, tem o produtinho, tá, ó, do blush E aqui tem os potinhos do iluminador Tem a tampinha rosa claro também Aqui embaixo é transparente, a gente tem o nome da cor E a validade Ó, aqui eu já deixei esse aberto E aí, gente, ele vem com essa proteção aqui, ó, de plástico Ó, tem essa proteção e aqui mostra o produto, tá, gente? Bom, amores, aqui nós temos o coral natural, tá? Eu usei ele aqui como blush Ele é um tom mais clarinho, né? E aqui como batom também, pra vocês verem É, ele tende um pouco mais pro rosa esse tom, tá? Ó Última que eu deixei pra passar com vocês É o rosa coringa, tá, gente? Eu vou usar ele como blush, como batom Ele tem uma textura bem cremosa, tá, gente? Você pode aplicar com o dedo, com uma esponjinha E a gente usa um pincel pra espalhar, tá? Como batom, gente, eu vou usar um pincelzinho pra dar um contorno na boca E depois eu preencho com o dedo, tá? E, morre, nós temos aí, né, o rosa coringa Ele é um rosa um pouquinho mais fechado Ó Tá vendo aqui na minha bochecha E aqui na minha boca Bom, amor, então isso era essas duas cores do blush Você pode usar como blush, como batom Eu vou mostrar aqui pra vocês Então a gente tem um coral Que é um tonzinho de rosa mais claro, basicamente E a gente tem esse rosa Que é um rosa um pouquinho mais fechado, tá? E aí tem essas duas cores Eu usei aqui, ó O tom mais clarinho Aqui a gente tem o tom de rosa também, né? Então como o blush ele funciona super bem, né? Ele solta bastante cor Você consegue espalhar com facilidade Ele tem uma textura bastante cremosa E como batom, quando a gente usa concentrado Com pincel menorzinho Até pra espalhar na boca Que não é o pincel maior Ele fica mais pigmentado Ele fica mais concentrado a cor, né, gente? Então ele funciona aí também Super bem como batom Mas eles fizeram aí só essas duas cores Que é aquele básico, né, gente? Não tem nada assim tão diferente Bom, amores, então é o seguinte, né? A Candice Berenice fala que como um batom Você pode usar aí pra ter um efeito tint, né? Pra dar só uma coradinha Então você pode usar com o dedo um pouco menos de cor Ou eu vou aplicar aí, né, com pincel Que aí solta mais cor, mais pigmentação E dá um pouco mais de efeito na boca, tá? Ele tem uma textura ultra soft Então ele tem uma textura bem cremosinha Parece muito de um batomzinho cremoso, tá? Você não tem problema pra espalhar ele Ele espalha super bem Tanto na bochecha, tanto na boca E ele é extremamente confortável, tá? Inclusive na boca Você não sente nenhum tipo de desconforto nem nada Ele se mantém aí bem ao longo do dia Ele é fácil de espalhar, de fato é Garante um toque seco E ele também não mancha ao longo do dia, tá? A dona Candice Berenice também fala Que tem cobertura uniforme E que ele também é fácil de usar, tá, gente? Eu passei o dia com esse produtinho, tá? Pra eu poder falar com vocês Eu vou fazer aqui teste de transferência Vou pegar essa cor aqui desse lado Ó, gente O produtinho ele não transfere, tá? A mesma coisa acontece na boca Ó, ele também não transfere Então ele tem sim uma boa durabilidade, tá? Ele não ressecou meu lábio Ele não fraculou minha boca Nada disso ao longo do dia Ele se comporta super bem A única coisa, gente É que na boca ele dura menos do que na bochecha Porque quando a gente se alimenta Na boca ele acaba saindo mais rápido E na bochecha ele fica lá Bonitinho, tá? Então a gente acaba arrancando um pouco mais ele na boca Por conta da alimentação mesmo Mas ele se comporta super bem E eu amei a pigmentação dele Amei a textura Se espalha super bem esse produto Eu vou aplicar aqui com vocês, tá, gente? O iluminador no olho Vou falar com vocês agora dos iluminadores Nós temos aqui o dourado ouro Que é bem bonito, né, meu bem? Você pode usar ele aí no olho, tá? Pra você ter esse efeito bem bonito Ou pode usar como iluminador Esse iluminador douradinho, tá? E aí você pode deixar mais espalhadinho também Ou mais centrado Pra ter um pouco mais de cor E mostrar mais a pigmentação Vou aplicar aqui com vocês, tá? Quando você passa, gente, ele tem uma textura bem geladinha Bom, amores, aqui nós temos o rosê açucarado, tá? Tá aqui no meu braço Ele é um tom de rosinha mais clarinho Mais sutil, tá? Não é tão evidente no olho Como o dourado, ó Dá mais só efeito Bom, amores, temos aí os dois iluminadores, né? Eles têm aquela cor clássica que a gente sempre encontra na maioria dos iluminadores Que é um tom rosê e um tom dourado A gente praticamente encontra isso em todos os iluminadores da face da terra Bom, ele tem um acabamento cintilante, né? Então ele tem as partículas de brilho Não é um aspecto grosseiro É bem fininho os pedacinhos de brilho dele É um pedacinho dourado É do ouro, né? E um tomzinho perolado aí do rosê Certo? É, ele tem efeito de brilho espelhado Eu não acho que ele como iluminador É, ele é muito potente Como alguns outros que a gente tem no mercado, né? Mas como sombra, se você deixa mais centrado Ele acaba mostrando mais esse efeito espelhado Como iluminador, eu senti ele um pouquinho aí mais sutil Tem a textura cremosa confortável É uma textura de jelly, tá, gente? A mesma textura de jelly, apesar de eu ter achado aqui O rosê mais mole do que o do ouro, tá? O do ouro eu senti um pouquinho mais denso Inclusive ele solta até mais cor e pigmentação com facilidade E o rosê eu senti ele um pouquinho mais mole Ó, gente, pra vocês verem o rosê Só batendo o olho dá pra ver que ele tá mais mole do que o douradinho Ó, a tampa do douradinho é mais sequinha E a tampa do rosê, já dá pra ver que o produto tá mais mole Ele também é fácil de espalhar É multifuncional, né? Você pode usar no rosto, no olho e no corpo Então eu usei aqui no olho Também usei no rosto, tá? Também pode usar pra iluminar partes do corpo Fica bem bonito Então ele tem textura suave Tem uma alta pigmentação, segundo a quem disse Berenice A pigmentação, de fato, aqui como eu falei com vocês Eu senti que o dourado solta mais cor Mais pigmentação Mas eu senti também a textura dele mais densa Então eu não sei se o meu rosê veio com algum defeito, tá bom? Mas eu gostei muito aí do efeito dele, tá, gente? Ele tem uma boa durabilidade Ele é extremamente confortável Durante o decorrer do dia, né? Meu medo era começar a se fazer aquela marca aqui E ele não fez, tá? Esse produto, ele não dá aquela marca aqui, gente No côncavo, apesar de ter uma textura cremosa Então eu gostei bastante E ele tem, sim, uma boa durabilidade Aqui tá as cores naquela luz, gente Em cima temos os blushes E embaixo o iluminador Olha pra vocês verem o efeito Aqui tá as cores na luz natural Vamos fazer o teste aqui da água com vocês, tá? Gente, o iluminador dá uma arrancada aí na água, né? Ele dá uma espalhada, como dá pra ver Mas os blushes não, ó Bom, gente, esse produtinho aqui O grande diferencial, né, dele Segundo a Candice Parenice É que esses produtinhos Tem o cheirinho da Bala 7 Belo, tá? Então vamos lá, gente Os blushes, ele tem o cheirinho da Bala 7 Belo Mas é bem sutil, não projeta muito Mas os iluminadores, você sente mais o cheiro, tá? Esse aqui, os iluminadores projetam mais o cheiro O cheiro é mais predominante do que o blush, tá? O blush tem que cheirar assim Pelo menos os meus veio É muito sutil o cheiro do blush, tá? É sim o cheiro da Bala E o iluminador, gente, ele tem muito mais o cheiro, tá? Quando você abre o potinho assim Ele já projeta e já exala bastante o cheiro Da Bala 7 Belo Bom, amores, esses produtinhos aqui Eles são cruel free, vegano E não contém parabenos Eu vou deixar a fórmula dos produtinhos Vocês pausam pra ler Bom, amores, lembrando aí Que os produtinhos é o Metron Limitada, tá? Eu gostei muito da ideia Da proposta deles Eu vou falar o preço com vocês Que tá lá no site da Quindisperinice No dia que eu tô gravando esse vídeo, tá bom? O blush, gente, vem com 5 gramas cada E tá custando R$45,99 Não é nada barato Mas é uma cor de blush Que você vai usar E como batom também aí Como é um produto multiversátil, né? Que eu gosto muito Eu acho que ele vale super a pena Eu gostei muito desse blush, tá bom? E o iluminador aí Eles vêm, gente, cada um com 5 gramas E no dia que eu tô gravando esse vídeo Ele tá custando R$42,99, tá? Que não é nada barato este iluminador, né, gente? Mas eu gostei dele, tá? Gostei do efeito E eu amei o cheirinho, certo? Os blushs eu gostei mais, tá? Do que os iluminadores aqui em questão Apesar dos iluminadores ter o cheiro delícia da bala, gente E tem mesmo Mas com maquiagem em si Eu acho que os blushs valem mais a pena, tá? Porque eu, como iluminador Assim como o sombra Eu achei muito bonito Mas como iluminador, assim Eu tava esperando mais dele como iluminador, tá? Mas ele teve uma boa durabilidade Se comportou super bem Eu gostei aí bastante E é isso, gente Se você gostou desse vídeo Me dá uma curtida Compartilha com seus amigos Me segue nas redes sociais Pra você ficar informado sobre novos vídeos Tem novas gestões de tema Escreva aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem Assim que possível eu respondo Escreve no canal Pra você não perder nenhum vídeo novo que sair E é isso Muito obrigada Beijo Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho